Fala aí meus queridos, nós estamos aí com mais um videozinho de Rainbow Six E também tô aqui no começo pra dar um recado muito importante pra vocês, beleza? E além de pedir o like e pedir pra você se inscrever no canal, a gente tá quase batendo 70 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí, compartilhando pra ajudar na divulgação E manos, é o seguinte, eu tô sem tempo de fazer vídeo direto, tá ligado? E live também eu quase não faço, porque eu tô sem tempo de produzir vídeo e de editar vídeo pra mim aqui mesmo, beleza? E manos, vocês que gostam de live e de assistir essas paradas Eu fechei uma parceria com uma plataforma nova de string, não sei se é nova na verdade, né? Mas é uma plataforma nova pra mim, eu não conhecia até então O pessoal entrou em contato comigo pra me chamar pra fazer string lá E eu nunca tive essa parceria com plataforma de string, né? Eu sempre fazia outras plataformas de string só mesmo por fazer, porque eu gostava de transmitir coisa assim Eu não ganhava nada pra isso também E agora surgiu essa oportunidade aí de eu tá fazendo live em uma plataforma fixa E agora três vezes por semana eu vou fazer lives de GTA V, de GTA Roleplay, de Rainbow Six, de PC, de PS4, tanta Apex Posso tentar jogar no Fortnite de vez em quando, mas Fortnite eu devo gravar, devo jogar com vocês assim Que sabem jogar, porque eu não mando muito E aqui no canal eu devo postar vídeos de vlogs, de BMX, melhores momentos da live Tanta zoeirinha que eu faço aqui sempre no canal, beleza? E transmissões ao vivo eu vou fazer só nessa plataforma que é a StreamCraft, beleza? Vou tá deixando o link aí na descrição, mano, vamos tentar bater pelo menos uma meta Eu acho que muita gente não conhece, né? E não tem conta lá Mas crie uma conta lá, me dê um follow lá no meu canal Vamos tentar bater pelo menos 500 seguidores lá, que tem o poder dessa força aí 500 seguidores já tá de bom tamanho pra gente começar a transmitir direto lá, beleza? E é isso, mano, eu acho que é isso que eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Em breve vamos ter mais vídeos aqui, eu tô sem tempo de produzir pra cá Mas logo logo se essa parada de stream der certo pra mim aqui Se der uma renda boa, eu vou conseguir trabalhar somente pra mim E eu vou focar muito mais aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo que tá bem bacaninha Só separei uns melhores momentos que eu joguei aí com os moleque aí de bobeira Não tem nem muita edição, é só mesmo o joguinho mesmo com os cortes Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, comenta aí o que vocês acharam Que aí posso trazer mais vídeos assim pra vocês, beleza? Abra junto, fica com o vídeo e é nóis, falou! Esse é o mapa do recrutinho, é louco A gente tem que comer a bunda deles de recruta, é louco Esses caras não tão ligados no que vai acontecer nesse mapa, fi Vem pra cá, pra turma! Ó, o cara já quitou! Vem cá, é louco, vem cá, é louco, bora, bora atacar esses malucos aqui, louco Aqui eu tô com o capeta, quebra essa porra, é louco Chama a atenção deles que eles vão passar e eu vou pegar Sai daí, só roubado! Fica aí, fica aí! Eles vão passar seco aqui, viu? Eu vou pegar isso pela bunda, corre pra esquerda Se tiver aqui, né? Não morre não, hein! Vai! Não, fica aqui comigo, fica aqui comigo Desgraçado, agora eles vão me ver Eles vão me ver agora Eu vou morrer, Lucas, sua culpa Ai, 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 eu vou morrer, eu vou morrer Não! Não! Não, Lucas! Não! Não, estoura, não! Estoura agora, vai, estoura! Estoura! Bora, caralho! Corre, Lucas! O Sled me viu, olhou pra mim, me deu bala Eu ainda matei ele, foi uma só Vou desenhar aqui, Lucas, agora Tem cara em cima, tem cara em cima! Rebora munição! Ó, vem cá, vem cá, vem cá! Eu vou cair em cima na mesa Monta aí, monta! Cheira, cheira! Vem pra cá pra tu aí, vem! Cheira, cheira, cheira! Vem! Bota aqui pra ver se não cabe! Bota! Olha o tamanho dessa bolsa! Olha o drone! Olha o drone! Passou aqui, passou aqui, passou aqui! Não viu não, não viu não, viu não Mas é mafioso Tinha um cara ali, Lucas Quer que eu te deixe? Não Da última vez deu merda Caralho, mas que fila da puta, mano! Meu Deus! O cara do Yeg tá dando bala em alguém ali, mano Vambora! Peguei um cara pelas costas aqui, cara! Um nada, o ventilador pega e acelera, mano É automático Mó, atrás do meu drone, socorro! Eu vi! O cara dele fica muito bonito Aqui, aqui, aqui! Desce, desce, desce! Não, não, vai subir, vai subir! Desce pelo alçapão! Ah, ele roubou minha kill! Meu Deus, cara! Eu gosto de ser quatro chão Cuidado com esse maluco, mano! Vai aqui, foi aqui, mano! Aonde? A era que tu tá? Eu variei o cara! Não deu nada! O cara fechou aí na porta! O cara é muito bom! Não, o cara é muito bravo, mano! Mataram! Peguei o Lion! Montou! Peguei o Lion! Peguei aqui! Foi feito surpresa, modafoca! Aqui em cima, aqui em cima, vai cair! Relaxa, relaxa, relaxa! Prefina qualquer acesso ao contêiner biológico! Toma! Toma! O outro vai vir aqui, eu acho! Aonde? Marquei! Tá aqui, tá aqui! Relaxa, relaxa, relaxa! Tem um drone me vendo aqui do meu lado! Peguei! Esconde! Relaxa! Na porta! Na porta não! Na passagem! Eles desistiram de tentar proteger o contêiner! Ih, como é que eu achei aqui, cuzão? Vem pra cá, mas tu vem! Deixa ele vir, deixa ele vir! 15 segundos! Olha que que eu achei aqui, cuzão! Restam 5 segundinhos! Deixa ele vir, deixa ele vir! Vem, tio! Vem que tu tá feito! É muito bom esse jogo, velho! É ruim e bom ao mesmo tempo essa desgraça! Tô comendo, um ticolê! Se demorar muito, ele perde! Não, quero ver até onde ele vai segurar, mano! Ele deve estar fincado na mirada! Vem lá, mano! Ó, deitado! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Se ele passar aqui... Na faca, na faca! Meu, meu Deus! 7 minutos essa partida, tu acredita? Essa partidinha, esse roundzinho aí! Olá, Marilê! Nossa! Inimigos neutralizados! Não, que susto, velho! Pesta um aliado! Os caras são muito pau no cu, né, mano? Pô, tu pegou o cara na boutique! Cê viu? O cara tancou, mano! Que porra é essa, mano? Tu na cabeça dele, não? Não! Olha lá! Os caras só tancam, mano! Ah, o jogo bugou, sério? Ah, a internet caiu, velho! Que culpa eu tenho, amor? Eu sou servidor agora? Eu falei que a culpa é tua? Eu falei, amor, a internet! Caralho, viado, sério? Mano, sério que tinha a testa do maluco lá e eu não matei ele, velho? Dá uma cabeça ali, ó! E aí, era ela! Não tem que ruxar, que o deficiar está lá embaixo, mano! Vem cá, o prefácio de igreja, meu irmão! Vem cá também, eu sou o pau no cu do caralho! O que que eu tenho mais? Na frente? Na janela grande? Tá aqui atrás? Não. Boa tarde.